E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Chamos, hoje um vídeo diferente Viemos até a Casa da Bruxa pra fazer um Chamos Responde, tá aí o Jota, o Jefinho aqui, a gente veio até essa lenda Pra também dar uma olhada, ver como é que ela tá, porque logo tá chegando a sexta-feira 13 Logo no mês que vem aí, tem a sexta-feira 13, a gente vai vir gravar aqui Então, a gente aproveitou pra ver como é que tá o cenário, ver se tá de pé ainda Porque aqui, recentemente, deu um ciclone no nosso estado E, mano, pelo que a gente tá vendo aqui, a casa parece que tá de pé A gente vai dar uma olhada rápida, tá começando a chover e a gente vai gravar o Chamos Responde As perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram Inclusive, o meu Instagram, o Instagram do Jota e do Jefinho, tá na descrição Segue a gente lá pra dar uma força, beleza? E aí, Jefinho, vamos lá responder as perguntas da galera? Vamos lá dar uma olhadinha lá, né, cara? Como tu falou, a casa tá de pé, mas não tá inteira, né? A gente não entrou pra ver ainda Então tá bom Verdade, pela casa antiga, né? Sim, sim, eu acho que é o cenário perfeito aí pra gente tá respondendo as perguntas dos inscritos É verdade, cada um vai responder, o Jota também vai responder, né, Jota? Sim, sim Tem pergunta pro Jota, tem pergunta pra mim, tem pergunta pro Jefinho Cara, e essa casa aqui é sinistra demais, né, cara? É, essa aqui é uma das primeiras Ó, aqui E aquela com... Segunda lenda, né? Isso, a segunda, por ali, é uma das primeiras Tem tudo, janelinha solta É, vamos dar uma olhada ali Vamos ver se dá pra nós entrar ali na sacada Na varanda ali, ó Meu Deus, a casa tá se desmanchando Ah, caiu tudo aqui, ó É, caiu tudo aqui, ó É, o mato tá baixo aqui Parece que alguém passou por aqui, ó O mato não cresce, né? Parece que alguém... Ah É, esse pilar aqui tá torto, ó Os dois, na verdade, né? É, aqui nesse cantinho aqui, ó Acho que dá, ó Caramba, cara, tá caindo tudo, velho Ah, Jefinho, aquela parede lá que tu falou que eu também Acho que dá pra olhar, né, Jefinho É, vê aí, avalia o risco aí Ó Meu Deus, caiu tudo aqui, velho Não, aqui dá pra ficar aqui, ó Aqui nesse canto aqui, ó Meu, caiu aquela parede inteira, Jefinho Aqui não dá pra entrar, não, hein? Cara, vocês viram que isso aqui tá escorado só por esse taquinho aqui, ó Sim Parece que alguém colocou isso daí, né, agora Né? Eu acho que não tinha isso daqui Alguém só escorou, ó, tá vendo? Sim Escorou aqui também, ó Pois é? É, vê? Caramba, cara Acho que dá pra ficar aqui no canto, acho que dá, ó Cheguei, né? Ó, pessoal, nós vamos responder aqui, mano É, olha aqui, cara Aqui caiu tudo aqui, ó Só tá pelo forro Mais um vento desse, né? Ah, nos temporais de verão que vai dar aqui Não vai dar nem pra... Não vai desmanchar a casa de vez Pessoal, quem mandou a primeira pergunta aqui pra gente Foi a central de fãs do canal aqui Inclusive eu tô deixando o Instagram aí Pra vocês seguirem lá o nosso... Um dos nossos fã-clubs aí Que leva a sério mesmo aí É um dos que leva a sério, bem a sério Tá chegando a quase 10 mil seguidores Então quem não segue lá o nosso UFC Dá uma força lá pras meninas Que são bem queridas Elas sempre tão postando coisas lá Fazem memes bem legal lá Sobre o canal E elas perguntaram já sobre o Andrew, cara O Andrew que saiu no vídeo de sábado aqui O vídeo de dia do Lobisomem Ele é um integrante antigo do canal Só que é o seguinte Ele ficou um tempo afastado Porque ele começou a trabalhar E vamos ver o futuro Ela tá perguntando aqui, ó Chamos O Andrew pode tanto ficar... Podia tanto ficar fixo gravando com vocês pro canal Ela tá querendo que o Andrew fique fixo gravando no canal Isso depende muito dele A gente pode sentar e conversar É um cara muito bom Leva jeito pro negócio Ele gosta do sobrenatural E de repente no futuro aí Se ele quiser Se ele tiver tempo também Ele pode sim voltar aí no canal E ficar gravando Porque todas as vezes que ele foi gravar com a gente Deu ruim E agora ele achou a lenda nova do Lobisomem Onde a gente encontrou vestígios lá Do ataque desse Lobisomem, galera Então sinistro Mas vou conversar pra resumir a pergunta Vou conversar com o Andrew E vamos tentar fixar ali no canal sim Se ele tiver interesse também Beleza? Ó, Jeffinho Essa pergunta aqui eu vou deixar pra ti Talvez tu vai responder O que eu já tô imaginando Porque a gente tá aqui na Casa Bruxa O Arthur Barbosa Mandou uma pergunta aqui Que o Jeffinho Vai responder aí pra ti Ó, Arthur Se a gente pretende retornar na ilha Onde foi feito o especial de 1 milhão de inscritos Jeffinho Responde aí pra ele E aí, Arthur Beleza, cara Como é que tá? Sim A nossa intenção é voltar lá A ilha é um lugar muito especial, né A gente conseguiu fazer vários vídeos Muito bons lá E até então a nossa ideia É se Deus quiser Quando chegar a placa de 1 milhão de inscritos É a gente abrir a placa lá De repente até a gente passar mais uma noite lá, né Mas vamos, se Deus quiser A gente vai passar sim lá A gente vai mais uma vez A gente vai voltar lá Com certeza Não sabemos se vai ser esse ano ainda Porque depende, né É, depende de quando chegar a placa e tal, né Eu acho que tu já fez a solicitação, né, Chamos? Não, não veio ainda Ah, tu não fez ainda É, tá atrasado Então, mas com certeza A gente não foi a última vez que a gente foi lá, tá A gente vai fazer mais vídeos lá A nossa ideia é fazer Abrindo a placa, né Desembalando a placa de 1 milhão Mas também se não for com esse motivo A gente vai com o outro Porque realmente a ilha é um lugar muito especial Que não pode deixar passar assim Aqui uma pergunta pro Jota agora A Isa, underline Souza, underline PL Mandou aqui O Jota pode responder Qual é a lenda? Qual a lenda mais marcou a gente? Mas daí o Jota responde pelo Jota Qual que é a lenda que mais marcou o Jota? Fala Jota Qual que é a lenda que mais te marcou até hoje? Pra mim, assim, particular, né Foi a Mulher de Branco A Mulher de Branco? Isso, já Mas a 2, aquela última que a gente achou Ou aquela primeira? Não, a primeira A primeira? É que a primeira foi algo assim Que foi a primeira vez que eu tinha visto Algo na minha frente, assim Não faltava aquela mulher assim de branco, né Isso Foi, cara Foi assim Fora do normal Eu vou botar uma cena agora aqui pro pessoal Sim Então é isso Então é a Mulher de Branco Mulher de Branco Essa foi a pior, assim A mais marcante, assim Porque foi de início Quando eu tava no início do canal E eu não Tipo assim Não tinha visto nada Parecido com aquilo E claro Depois várias outras lendas A gente já viu Um monte de Coisa ruim na nossa frente, né Mas essa da Mulher de Branco Foi Cara, foi sinistra demais Agora eu vou deixar um trecho aí pra galera que não viu Uma parte dessa cena aí da Mulher de Branco Cara, eu juro pra vocês que eu ouvi, cara Não, eu ouvi voz de olá de mulher aqui dentro, cara Olha o frio que tá dando aqui dentro agora, cara Meu caraca Meu Deus do céu Olha ali, olha ali Já veio, vem cá, já veio Vem cá, ela tá aqui, cara Sumiu, velho, sumiu O que que deu, velho? O que que deu, cara? Aqui, ó Aqui, velho Ela tá daqui, cara Ela ia daqui, cara O Jô tá vindo também, cara O Jô tá vindo, ela tá aqui, já f... Ô, vamo embora O Jô tá desesperado aqui, ó Olha isso aí, ó Aqui, ó Isso aqui tá enferrado Aqui, olhando pra nós ali, velho Ali, ó Eu juro por Deus, cara Eu vi Eu vi, cara A Nath Praia me mandou aqui Quando você vai me mandar um beijo A Nath aí mandou Faz parte lá do fã clube Beijo pra você, Nath Tá mandado um beijo Obrigado pelo carinho, viu A Michele Garcia YT Quando vai gravar Lendas com outros canais Com outros canais Ela mandou aqui pra mim Isso é o seguinte Essa parada da pandemia Complicou tudo A gente tá ruim pra viajar Porque a gente tá gravando muito por aqui A gente tá produzindo vídeo De segunda a segunda aqui no canal E os outros canais também De terror aqui do YouTube Tão trazendo vídeo todos os dias Então tá corrido pra todo mundo Pra todo mundo tá difícil fechar a data Mas pra esse ano Eu acho que vai ser difícil Até tinha o canal aí Da KBC Que queria vir pra cá Gravar com a gente Mas acabou que não deu certo Questão de custo Tudo Viagem se torna caro Mas nada impede No futuro da gente gravar Não é porque a gente Não quer gravar com outro Não É porque é questão de logística A gente mora longe Um do outro Então Então Esse que é o problema Tem que se programar Tem que deixar bastante vídeo antecipado Pra não faltar vídeo aqui no canal pra vocês Mas eu não acredito que 2021 Vai vir um Um ano novo pra todos nós Né pessoal Eu acho que vai ser um ano Pra recuperar o tempo perdido Desse 2020 E acho que com certeza sim A gente vai fazer bastante gravação Com outros canais aí Beleza? Jefinho A Pathy Underline Santos Perguntou assim Jefinho Como é voltar pra casa E poder pegar no sono Depois de uma gravação Como que tu dorme Depois das gravações Jefinho Conta pra ela Conta lá Jefinho Como é o nome dela? A Pathy Pathy Underline Santos Então Pathy Primeiramente obrigado Por continuar o nosso trabalho Aí né Então No começo Era bem complicado É que depende muito dos vídeos Depende muito do vídeo Tem vídeo que Quando é Uma coisa muito forte Algo que Por exemplo Alguma possessão Algo que realmente marca É difícil Pegar no sono Sabe Você deita Flashes das cenas Vem direto É bem complicado De você pegar no sono Tem vídeo que é um pouco Mais tranquilo Né Então É mais fácil Só que claro Com o passar do tempo A gente foi meio que Acostumando com isso Ganhando experiência Então né O canal foi criando corpo E a coisa foi ficando mais fácil Digo assim Lidar com isso Fácil que eu digo É lidar com isso Não que os vídeos São mais fáceis de ser feitos Mas digo lidar Com essa situação Com essa sensação De estar levando Alguma coisa pra casa Então muito também É coração É mente Então você tem que trabalhar isso Porque as vezes Se você tiver a mente fraca Pode acontecer De alguma coisa De acompanhar Até a sua casa Então a gente procura sempre Ter Deus no coração Entendeu E ir pra casa tranquilo Só que claro né É As vezes fica assim A gente realmente fica Com aquela dificuldade de sono Mas No geral É tranquilo Eu acredito que Nós Nós três aqui Somos assim Beleza Espero que tenha respondido Bem a sua pergunta Aqui ó O Silva O Jorge Silva Miranda O Jorge Miranda Silva Mas o Instagram dele é Silva Jorge Miranda Oi chamo Sou inscrito do seu canal Eu já morei Em casa assombrada É assustador Inclusive muita gente Manda isso pra mim Fala que acontecem coisas Nas casas Até pedra Pra gente fazer o spirit box lá Mas infelizmente A gente não faz Esse tipo de trabalho Tá pessoal Porque a gente já falei Como eu já falei Nos outros vídeos Nós somos só aventureiros A gente é Doido mesmo De entrar nesses lugares Aqui de madrugada E simplesmente Tem o objetivo De filmar o que acontece E vai embora A gente não é preparado Investigador profissional A gente é aventureiro A gente quer entrar Gravar um vídeo de terror Pra vocês E sair fora Beleza Então pra tu fazer Um trabalho desse De investigar uma casa De um morador Tem que ter um preparo Tem que ter um conhecimento Mais no fundo do sobrenatural O nosso intuito Aqui no Youtube Não é isso É trazer entretenimento Pra vocês É trazer vídeo de terror Pra tirar o sono de vocês Geralmente a gente vem Às três horas da manhã Que é o horário Que sempre acontece as coisas E como vocês já estão Acostumados a ver Aqui no canal Sempre dá ruim Beleza Pergunta pro Jota É o Moisés Anjos Moisés Anderlari Anjos Se a gente vai voltar Na lenda da criatura O Jota vai responder Pra ti Moisés Cara vamos voltar sim Na verdade a gente está Prometido de dormir lá Passar uma noite lá Fazer um acampamento Ver o que acontece Na noite inteira Na verdade Ficar uma noite Até a gente fez Até um split box Conversou lá E até a criatura Nos proibiu Nos proibiu De entrar lá novamente Mas a gente é aventureiro A gente quer conhecer A gente só não promete Quando né Jota É não tem um dia certo né Vai no calendário ali É o seguinte né Jota Parece que tem alguém Que está indo lá E está trancando a entrada Pra gente não chegar lá né Sim Você sabe se é algum vizinho Então a gente tem que averiguar Isso primeiro Pra ver se não está dormindo A noite de chegar alguém lá E se deixar avisado Na verdade É deixar avisado Vai ser um pouquinho complicado De fazer isso lá Mas a gente vai tentar né Vai tentar sim Vamos buscar O Gustavo de Emanjá É isso De Emanjá Gustavo de Emanjá Boa noite Chamos Gustavo de Caxias Salve aí pra galera De Caxias do Sul Lá no Rio Grande do Sul Está perguntando Quando que a gente vai voltar Na lenda da mulher de branco Inclusive A primeira lenda Da mulher de branco Aquela que o Jota citou Que eu botei um trechinho aqui Foi desmanchada Não existe mais Eu já cheguei a fazer Um spirit box lá Mas hoje não compensa Mais voltar lá Mas com o passar do tempo A gente foi Deveu até sorte A gente encontrou Uma segunda lenda Da mulher de branco Inclusive a gente gravou Lá alguns vídeos E pessoal A gente vai fazer O especial aí Pra mês de dezembro As melhores do ano E eu acho que essa Vai estar inclusa lá Mulher de branco 2 Acho que a gente vai retornar lá Se tudo der certo Se a casa estiver lá liberada Dá pra gente gravar A gente vai fazer A mulher de branco Agora no mês de dezembro A gente já está no mês de outubro Então dois meses Passa rápido Pra gente gravar A lenda da mulher de branco Enfim pessoal Esse foi o Chamos Responde Diferente aqui Na lenda da casa da bruxa Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos E vem aqui amanhã Que tem lenda nova Pra vocês aí Aqui no canal Beleza? Segunda a segunda Sete e meia da noite Vídeos novos Nossos três instagrams Na descrição Segue a gente lá Porque essas perguntas Que mandaram aqui Que a gente respondeu Foram postadas lá Mandaram pra gente lá No instagram Naquela caixinha Então você tem que seguir a gente Pra poder participar No próximo Chamos Responde Que a gente vai fazer Em outra lenda Beleza? Forte abraço pessoal E até os próximos vídeos Do canal Valeu Tchau 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 Tchau